Olá, meu nome é Albino Oliveira, eu trabalho aqui no Museu Dome do Nordeste, no setor de museologia. Todos os funcionários estão colaborando com o distanciamento social, mas existem alguns trabalhos que precisam realmente dar continuidade. E um deles é o monitoramento do estado de conservação do acervo. Então, existe uma equipe reduzida que, semanalmente, tem feito a vistoria dos espaços de guarda e exposição do acervo, onde, em cada um desses dias, é realizada a manutenção e a conservação básica do espaço e das peças dos objetos. Enfim, estamos fazendo isso para, em breve, assim que isso tudo terminar, a gente possa receber o nosso público com todo carinho e com tudo em ordem.